Salve galera, voltamos aqui com Mindgames, agora estamos com Moedas 800 Esse daqui é um puzzle bem facinho de resolver, acredito que esse daqui não tenha nenhum tipo de complicações e vocês consigam resolver facilmente Mas como o objetivo é fazer um passo a passo de, pelo menos na maioria dos níveis que a gente costuma se enrolar Esse daqui não é diferente, esse daqui tem um grauzinho de dificuldade que a pessoa se enrola facilmente Contando sempre com esses da lateral aqui, por exemplo, se fechar dessa maneira, você acaba perdendo Por isso que é bom sempre a gente começar pelas extremidades, pelas laterais Se a gente começar por baixo, provavelmente a gente não consegue vir para esses lados, por conta que aqui só tem dois Então a gente teria que fazer os demais níveis Vamos dizer que estou fazendo aqui de um jeito bem aleatório Oh caramba, vamos ver se está certo Não deu No caso, eu sempre começo pelas laterais Então eu vou começar por aqui Eu sempre começo por aqui Vou fazendo o sentido agora de inversão Eu vou passar para esse lado Aqui eu já eliminei todos da extremidade, eu tenho acesso ao meio Só que à medida que você tem acesso ao meio, você também tem acesso aqui à parte de baixo Então é bom a gente já eliminar ela também por igual Dessa maneira Agora eu tenho acesso às diagonais Fechando as diagonais, eu não tenho mais perigo de perder Agora eu posso fazer aqui por baixo mesmo Assim, virando todas as moedas Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido E é isso aí, vamos para o próximo nível agora Então eu vou passar para o próximo nível